Bom dia, só que a dona de Laene? Sim. Eu vim comprar uns cachorrinhos pinte que só tem para vender? Tem, tem, eu tenho sim. O senhor tem preferência de cor? Fiz o pretinho. Pretinho? Só um minutinho que eu vou pegar para o senhor. Tá. Olha aqui para o senhor ver, ó. Eu tenho esses dois aqui. Ô, que gracinha. Isso aqui é o pinte zero. É o zero, aquele pequenininho? Ele não cresce mais. Esse aqui é o tamanho dele ideal. Não sei se o senhor está procurando, é o pequenininho? É, o zero em mim, aquele bem pequenininho. É o pequenininho. Que cabe no bolso, né? Isso. Eu quero esse pretinho aqui, ó. É, então eu vou soltar esse aqui. Isso aqui não cresce mais do que esse, esse tamanho aqui mesmo. Já vou te passar o piques. A orelhinha dele também não vai descer em pezinho o tempo todo. Então tá, esse que eu quero. Viu? Aí eu vou fazer para o senhor, ele está mil e trezentos, eu vou fazer mil reais para o senhor, o meu cachorrinho pinte. Tá bom, vou passar o piques agora. Me dá o meu cachorrinho aqui, um carro pretinho. Você vai chamar Marley. Marley. Não tem até o nome, já Marley. Tá bom. Tchau, dona. Tchau, obrigado, senhor. De nada. Seis meses depois eu, brincando com o meu cachorro pente ou zero. Eu só não entendi que a dona falou que a orelha dele ia ficar em pé. E era o zero, mas ele está meio grande, mas deve ser esse mesmo, né? Não sei se é o zero, se é o um. O tamanho é para... O tamanho é para cem. É o tamanho desse. Deve ser esse mesmo, né? Bora, bora, bora brincar, bora. Meu pite. Tchau, 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 tchau.